Dash Skins. O primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tá. Tinha um fono hoje. Tinha uma escada. Tinha uma escada. Ah, é isso. Tinha um fono do fono por um tatanácio. Vou tentar mais uma vez. Tô chegando. Olha isso, mano. Ah, meu Deus. Olha isso, velho. Que sensacional. Tomou tag. Oh, p***a! Eu peguei, eu peguei. Ele gosta de arma que tem sniper. E ele é bom, ó. Vai ter cara de mira. Um, dois, três e... Três, três, três! Tirei a mira de todo mundo. Cê é louco, Gags. Cô, meu cu, cê do ish, cê do ish. 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 Cê do ish. Cê do ish, cê do ish. Cô, tô fechado. Cô, tá nil. Cê do ish, cê do ish, cê do ish. Cê do ish. Ai! Quero ver os caras vêm em fundo de novo. Vai, tem duas AK aqui. Calma, não mata, não mata. Cuidado aí, velho. Quero ver os caras vêm em fundo de novo. Pari, eu tenho certeza que eu sou. Jungle, jungle, jungle. Arrindo. Arrindo. Base aí, tá sozinho. Ah, CT, comeu, velho. Tem alf, tá? Travado é você. Serta ninguém nunca. Cair, 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 cair. Cair, cair. Eu vou matar todo mundo. Vem, pode vir, pode vir, pode vir. Ah, o que é isso? Com o PCT, com o PCT. Cara, eu vou matar o PCT. Já vem em main, eu acho. Split 8, split 8, split 8, split 8. Um é um, um é um. É um, dois. 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 Eu fiquei uns 30 minutos tentando voltar à live. Não vai pra fora, não? Olha os costas aí. Dois escuro baixo. Tá. Não tá bom. Porta, eu vou deixar. Porta, certeza? É um, o ouro é um prata de luxo. É... Sabe? É, sei lá. Na verdade, não é nem o prata de luxo. O que acontece? O ouro é um mendigo. O ouro é um mendigo. Da rua, né? Que o cachorro lambe a boca. Não, o prata é o mendigo que o cachorro lambe a boca. Já o ouro, o que que o ouro é? É o mendigo que o cachorro lambe a boca, só que com uma garrafa de vodka na mão. É essa a diferença. Esse filtro, vocês veem com essa palhaçada. É, parece o gauleiro. Agora, que ficou lá do... Igualzinho? Não parece, velho. Igualzinho? G... 3... Não parece que é isso. Opa, fala embaixo da dor. Se de cidoso não, velho. Se de maldoso. Não parece não, velho. Eu não sou gostoso. Eu sou puro osso, né? Sou puro osso. Bem magrelo, assim. Eu não tenho uma bunda bonita igual a do Free, quando ele vai descer as escadas da Game House, por exemplo. Da MBR House lá. Eu não tenho uma bunda bonita. Salve, rapaziada. Tô aqui pra falar do próximo campeonato da M-Cup Games, campeonato de 2x2, pra você poder jogar com seu parça e ganhar até 150 reais se ganharem o camp. A taxa de inscrição é de apenas 10 reais pra cada um. Entre no Insta deles que está aí na descrição pra poder se inscrever no camp. Agora, fique aí com o vídeo e tamo junto. Tô escondido de janela. Smocou a L. Ah, olha o bot... Molotovou a L. Mano, o BotBread jogou uma bang em mim, cara. Que ele atirava bem, que ele jogava bem. Que eu falava assim, mano, esse moleque joga bem. Aí foi passando, treinou mais um tempo, aí às vezes fazia um mix na lã pra treinar com a gente e tal, eu incluía ele. Aí surgiu a oportunidade dele fazer um teste no time. E aí quando ele foi jogar o primeiro mapa, eu lembro que era uma Cable. E aí tinha uma caixa do bomb da Cable e ele sobrou num clutch e o cara veio pela direita e ele ficou olhando a esquerda. Aí eu olhei e falei assim, brother, por que você ficou olhando a esquerda se o cara veio pela direita? Aí ele falou, como assim, Gal? Aí eu falei, ué, você escutou o cara vindo da direita e tá mudando, olhando pra esquerda? Ele falou, como assim, Gal? Aí eu falei, brother, você sabe que tem direita e esquerda no fone e se o cara vem da direita, o som vem pela direita e da esquerda o som vem da esquerda? Ele falou, não, velho, tem isso? Aí eu pensei, se um cara sem saber disso, burro desse jeito, joga bem, imagina se eu instruir essa pessoa, saca? E ele falava assim, ele falava, era pro BTT, eu acho, velho, pro BTT, esse dia foi f***. Os dois tretavam na camaradagem, na broderagem, mas toda brincadeira tem um clima de, né, tem um pouco de verdade. Aí ele chegava e falava assim, brother, eu sou muito melhor que você. Aí o BTT, mas como assim? Mano, melhor no que? Porque ele falava em tudo, velho, escolhe o que você quiser, me dá dois meses e eu ganho de você. Pergunta pra ele o que ele fez também, Adelor. Cara, você é burro. A gente sabe aqui, né, guerra, é isso mesmo, só pelo trajeto dela, sou muito inteligente, velho. Mais um. Mais um. Meia, 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 meia. O último tá bem. Oh my God. Faz a flecha aqui. Vem, Lau. Nada aqui. É, Alpiver. Ah, faltou flash, faltou. Nossa. Nossa. Tá bom, ó. Pronto. Aí você rusha aqui na sua bolo, ó. Ai, ele tá... Ah, ele se matou. É, eu gemido. Todo mundo, não tem o concurso do Ayn? Então, juntando o concurso do Ayn e a sabedoria do meu irmão de lera, vai fazer o concurso do Gritinho. Concurso do Sorveteiro. Dragon, com você. Não. Vai. Aí, ó. Teve mão. Com o que com ele? Você. Gritinho do Sorveteiro, vai. Vamos. Vai você. Você, sua derrota no histórico. Thiago, você... Que significa que elas pareçam umas cabras, velho? Mano, faz maior sentido isso, velho. O que mais você quer, né? Mano, você. Você. Ah, eu. Você. Você, quando era criança, você assistiu o Rambo. Você assistiu o Stallone, o Schwarzenegger. Você assistiu esses caras. Se fizerem um novo filme do Stallone, você vai querer ver o filme do Stallone pra ele apanhar e morrer de alguém, velho? Você assistiria um Rambo hoje pra p*** do Rambo morrer, velho? Você quer... Você sabe que o Rambo está velho. Que ele, mano, não mata ninguém. Você sabe que o Rambo, velho, está reumático. Mas, brother, tudo que você quer ver é um velho reumático matando algum outro exército. E tá lá 12x1, velho. Se quem nasce em Pernambuco é pernambucano e quem nasce em Xilambuco é xilambucano. Xilambuco. Nem existe essa cidade, velho. Pega tudo, pega tudo. Não, não, não. Não, rapão. Ai. Não. Não. Vai, vai, vai. RUUUUUUUUUUUUU! A! 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 Dior! A! Oooooooo Uh a ver isso Que o que faz? Quem faz esse tipo? Plo, pelo tudo Esadão e Niger Kaleu tá De Alpi Errou Kaleu tá De Alpi Errou de novo Meu Deus do céu Kaleu Errou também O cara que fez um implante Errou! Meu Deus, Kaleo! Que tela, Kaleo! Que tela foi essa? Tá um, Coneco. E agora, o que é? Olha o HP de Leia. A nade, mas não tem. Jolker não vê a reajustação para o triple. Jolker vai trabalhar em, talvez não unha. Oh, meu Deus, ele está tão perto. Como é Leia? A smoke vai em, e Jolker, desesperado para fazer isso. Leia tenta de ter mais o que a smoke, avoid a fray, find o angle, find o pick, e é Jolker que está em volta. Sonho na lua, a cidade, a noite, cada luz acesa. Cê vê a beleza, também a frieza. Destreza da mesma tristeza na mesa do bar. Se você deixar, ela vai te matar. Amar, se pá que eu não sei, talvez eu não siga nenhum instinto. E eu sei que sem amor sobrevivo, só não sei.